Olá, eu sou a Daniela Antunes, jornalista, eu edito o Painelcast e também a revista Painel, a publicação mensal da Aearp. O episódio dessa semana é muito especial. É a entrevista da jornalista Silvia Pereira, que colabora com a revista Painel, com o engenheiro agrônomo Roberto Rodrigues, que é ex-ministro da Agricultura. Eles bateram um papo para uma pauta sobre algodão, a produção de algodão na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo e no Brasil, que você vai ver daqui a algum tempo na revista Painel. A entrevista ficou tão bacana que a gente decidiu compartilhar com vocês. O Roberto Rodrigues conta histórias muito interessantes sobre o interior de São Paulo, a evolução da agricultura e da economia dessa região. Espero que gostem. Bom episódio. Para mim é interessante, se você me permitir um devaneio aqui, eu estou tentando escrever um romance. Eu quero ver se entro numa nova fase da vida. Vou chegar aos 80 anos daqui a pouquinho, então eu pretendo, eu gosto de escrever, acho que tem um jeito para escrever, tem um certo dom para escrever. Eu vou escrever num romance. O romance é uma história de quatro amigos, todos eles com um pouco de realidade, um pouco de ficção, né? Mas todos eles de alguma forma existiram, né? Estão jogando truco num rancho na beira do Rio Mogi Guaçu, num sábado à tarde. E eram o dono da fazenda, o dono do rancho, onde ficava a fazenda, um médico que era amigo do rancho, do rancho e o mecânico que era colegas de grupo escolar do fazendeiro. Os quatro fatos são reais. A Gênesis, então, eles estão bebendo e conversando. O meu objetivo é contar um pouco a história econômica da região. Ai, que perfeito. Então, eles vão conversar entre si, mas contar de uma forma, digamos, muito mais empírica do que... Eles vão contando, conversando e vão entrando e saindo personagens que compuseram essa história e que eu ouvi milhões de vezes das pessoas lá na região. Então, como é que o café chegou, depois como é que o café morreu em 1929, o que aconteceu com a migração italiana, que foi ocupando espaço, na área de colonato, transformando... Quebraram o fazendeiro de café, entregaram as terras ao banco para o Brasil, o Brasil vendeu para os colonos italianos, que já estavam lá em colonato, que acabaram transformando a região na região industrial, mas que começou pelo algodão. A falência do café começou pelo algodão. Mas também era uma cidade de colonato, era uma cidade de parceria. Ninguém era um grande fazendeiro de algodão. Eram colonos, né? E o meu pai fez isso. Então, meu pai, eu conheço a história do meu pai. E depois, como é que o algodão morreu, entrou a Cana de Açúcar. Tem um fio narrativo, porque senão alguém vai se interessar por isso aí. E o fio narrativo é o seguinte, o mecânico tinha uma oficina na cidadezinha, né? E tinha um vendedor de... também real, de graxa, óleo, suplificante, que uma vez que foi vender na oficina, o mecânico estava viajando, ele se engraçou com a mulher do mecânico e fez uma... Enfim, fez um... Cantor menina, né? E quando o mecânico voltou, ela contou para ela. Ela era mulher de bem, ficou muito brava e contou para ele. Ele contou para os três amigos que os quatro decidem matar o mecânico, mataram o vendedor. E matam. E vão... Convidam o cara para pescar no canal São Simão, lá em Minas Gerais. E lá jogam o cara no canal São Simão, que é um lugar que morreu muita gente, tem muita história, civilização. E o cara caiu da canoa e morreu, enfim. Fizeram um pacto de nunca mais tratar esse assunto. Mas, à medida que a conversa, nesse sábado, vai evoluindo e eles vão bebendo, um deles escapa. E escapar uma acusação a outro. A ideia foi sua. E aí começa uma briga entre os quatro. Nossa, interessante. Eu tenho que escrever esse romance aqui. Estou tentando. Já escrevi algumas coisas, mas o que eu queria fazer, o que é o mais difícil, é que, quando cada um falasse, tivesse um linguajar próprio, de tal forma que o leitor identificasse... Identificasse qual... Quem está falando? Quem está falando. Se quiser ficar explicando... Isso é um pouco difícil, mas eu vou tentando. Vamos ver. De modo que você vai me ajudar. Ah, doutor, doutor. Nossa, fiquei ansiosíssima agora. Quando tiver terminado esse romance... Eu pretendia lançá-lo no meu aniversário, mas não vou conseguir. Não vai dar tempo. Estou muito ocupado. Tem uma atividade... Está adiantado? Não, tem pouca coisa. Deve ter umas 100 páginas só, 80, 90 páginas, mas é pouca coisa. Está muito no começo ainda. Ah, tá bom. Eu vou esperar ansiosamente. Uma das coisas nessa história... Diz aqui que a cultura do algodão começou a se tornar relevante para o Estado com a introdução de variedades herbáceas pelos ingleses em 1861 e se consolidou em 1890, alavancada por exportações e abastecimento da indústria nacional. O senhor sabe dizer que posição Ribeirão ocupava nesse cenário estadual? Não. Não precisa de números. Não sei, filho. Não sei dizer para você. O algodão era mais... O declínio do café ocorreu por causa da entrada de algodão. Não, não. Não. O algodão entrou por causa da clínio do café. Ao contrário. Ao contrário. Ao contrário. Eu vou te contar fatos que eu me lembro que me marcaram na infância. Eu era menino, né? Mas eu me lembro que o algodão teve importância muito grande. Me lembro ou não? Depois, estudando essa coisa, eu vi que o algodão teve importância muito grande na região noroeste e também na Sorocabana. Ali na região de Araçatuba, o algodão se desenvolveu. Inclusive, teve lá cooperativas de algodão muito fortes que tiveram uma importância econômica relativamente grande até os anos 80 ainda, no século passado. Portanto, recentemente. E também na região da Sorocabana, houve muito algodão. Um lugar chamado Martinópolis, perto de Presidente Prudente. Tinha muito outro parte de Rosana também. Eu me lembro desses fatos porque é uma terra arenosa e o algodão é uma cultura que exige muita limpeza totalmente imune a pragas e ervas da linha, etc. De modo que aquela terra foi muito erodida por causa do algodão e acabou a cana entrando mais tarde, quando o broalco aconteceu já nos anos 70, 80, como um fator de correção do solo. Mas é nessa região. Então, aí Ribeirão não é uma coisa que eu conheça. Tá bom. Tá bom. Porém, o algodão teve uma característica em São Paulo e também no Paraná que foi muito importante. Ela era uma atividade muito exercida por pequenos produtores. Ah, a minha próxima pergunta. Se conferia. É, confere. Era pequenos produtores, uma atividade de mão de obra intensiva, né? A colheita era toda manual e tal coisa. Então, era uma coisa que pequenos produtores... E tinha um valor agregado muito alto ao algodão. Então, era uma coisa que dava renda ao pequeno produtor. E os grandes produtores faziam, então, as parcerias com arrendatários dela, né? Então, eu me lembro ainda, no nosso caso, nos anos 50, provavelmente... Anos 50? Não, provavelmente não. Por certeza. Entre os anos... Meu pai comprou essa fazenda que nós temos até hoje em 1948. E era uma fazenda decadente de café. Era decadente de café. Tão decadente que o antigo proprietário plantava banana nos cafezais. As árvores morreram, então, estava cheia de banana. Então, a renda da fazenda maior era banana. E o meu pai decidiu, então, ele radical, que restava de café e banana. Colocou pouca coisa, até me lembro desse par. Tem até fotografias aqui desse período. Mas, e aí, ele tinha uma colônia grande na fazenda e eram meiros de algodão. Eram funcionários que moravam na fazenda, mas não eram funcionários da fazenda. Eram meiros. Plantavam algodão à meia. Então, essa característica me parece uma coisa relativamente interessante. Porque, tanto no Paraná quanto em São Paulo, que foi o florão da cultura de cultura paulista, Paraná mais ainda. Mais ainda pequenos produtores, porque a estrutura fungiária do estado era mais picada mesmo. Então, esse é um fato que, para mim, é muito importante. O outro fato que é importante é que, à época, não havia defensivos agrícolas eficientes contra o famoso curuquerê. A lagarta, que é a coisa que se fala, a lagarta que entra na maçã, no capulho do algodão, antes de ele abrir e come tudo por dentro. Demora que é uma lagarta fatal. E, na região do Ribeirão Preto, pelo calor que faz, a lagarta se multiplicava muito rapidamente. Então, o ataque do curuquerê era fatal aos algodões. E, então, muita gente foi deixando a lagarta, porque não tinha como combater a lagarta. E, nessa época, foi que surgiu a Maná. A Maná, uma empresa de fertilizantes. Fernando Penteado Cardoso. E o Fernando Penteado Cardoso criou um defensivo chamado Manatox. E, se não me engano, não tenho certeza, se não me engano, era a base do Decaploro. Que era uma abatriz do defensivo era do Decaploro. Era a prima. E eu sei disso, porque... Isso eu ouvi, meu pai falar, eu era menino, meu pai falar. Agora dá a plantar o algodão. A tal ponto... E ele era um autor referencial naquele tempo, que havia uma revista agrícola chamada Cooper Cotia, que era da Cooperativa Agrícola de Cotia, que era a maior cooperativa da América Latina, dos japoneses. E na contracapa dessa revista, que eu devo ter, que eu sou muito guardativo, tenho tudo guardado aí na fazenda, tinha um desenho do meu pai, que era um desenho dizendo o seguinte, Comaná, adubando dá. E comaná... Veio esse slogan na cabeça. Eu me lembro desse comercial. E comaná toque você acaba com o Coruquerê. Eu tenho a fotografia do meu pai segurando um negócio do Manatox. Fotografia não, um nanquim. Meu pai segurando lá o Manatox. Então, eu me lembro desse... Esse é o que eu me lembro, meu amor. O resto, talvez eu tenha que chutar o Manatox. As coisas eu me lembro claramente de que, número um, era uma cultura de pequenos produtores. Número dois, o Coruquerê era uma diversidade terrível. Com o tempo, agora já estou falando dos anos 80, surgiu, então, uma praga tenebrosa chamada Bicú do Algodão. E o Bicú do Algodão tinha uma dificuldade enorme de trato e destruiu a cotonicultura de São Paulo e do Paraná. Bem como a do Ceará. Nosso Algodão era herbáceo, como você falou. No Nordeste, conheço o Ceará, era arbóreo. O algodão arbóreo, cultura permanente. De uma hora que foi totalmente destruído pelo Bicú do Algodão. E quem recuperou isso, mais tarde, foi o rei da sorte, como é o nome dele mesmo? Esse é o nome dele agora. Lá do Mato Grosso, que esteve no Egito e tal, e trouxe sementes de algodão com fibra mais longa e já com a visão de plantation, de grande área plantada, com colheideira mecanizada e tal. E aí foi quando iniciou... O Lacer Moraes. O Lacer Moraes. Lá no Mato Grosso do Sul, iniciou o programa de algodão, que se transformou de novo em uma cultura importantíssima, que hoje floresce no Mato Grosso, em Rondonópolis, e também na Bahia, na região de... Isso já foi... Deixa eu pensar um pouquinho. Isso já foi nos anos 90. Tá. Final de 80, 2019. Certo. Mas por aqui não voltou, né? Não, porque a cana-de-açúcar, na verdade, dominou o mercado. A cana-de-açúcar tem uma característica. Ela só vai para frente com a indústria. E a indústria é caríssima. Então, você montar uma indústria de açúcar e álcool é um negócio muito caro e, portanto, depois que está instalado, não vai mais embora. Então, ela precisa da matéria-prima e aí a cana é invasora, né? A cana invadiu a região inteira e tomou conta da região. O senhor tem algum conhecimento de fábulos de produção de algodão atualmente por aqui? Falando de região. Acho que não, não sei. Não voltou mesmo. Aí, na nossa região, houve uma importante área de algodão em Dumont, que é um município próximo aí, que também tinha sido a fazer de café muito grande, um tio do nosso Dumont, né? E que depois foi dividida em colonos italianos. Lá ficou uma área italiana interessante. E eles montaram um grande programa de algodão. Aí era uma região, essa foi em Dumont, uma vasta área de algodão. Tinha, inclusive, máquinas de algodão, fiação de algodão. Mas eu me lembro muito vagamente, eu era muito menino e lembro muito vagamente desse fato. E depois que as viram São Martinho, aí surgiram alguns dos rios da região, já no final dos anos 40, né? Isso eu me lembro bem, porque a história da minha família é interessante. Meu pai era geragrona e era chefe da estação experimental de Corderópolis. Era uma estação de citros. Gentileza, o nome completo do pai do senhor? Antônio José Rodrigues Filho. E aí a fazenda São Martinho era uma fazenda de café e laranja com uma família chamada Silva Prado, que tinha uma empresa chamada Prado Chaves. Era uma empresa exportadora de laranja e de café. Aqui em São Paulo, com filial em Santos, era uma grande exportadora de café. Uma família importante, de quatrocentões, de figuras na sociedade paulista, brasileira, tinha toda uma origem com o Martinho Prado, com o conselheiro Antônio Prado. Aliás, a estação de Prado Chaves chamava Martinho Prado, antigamente, de homenagem a ele. E a fazenda São Martinho era uma fazenda muito importante, tinha 11 mil alqueiras, me lembro desses números, e era café e laranja. E havia uma decadência a fazenda. E era aquele modelo de gestão precária. O dono da fazenda ficava aqui em São Paulo, ia uma vez por mês por aí. E, aliás, era interessante, tinha um palacete, que era a sede da fazenda São Martinho, e havia um ramal ferroviário da estação de Martinho Prado e até o palacete. Então, o vagão que eles viajavam de São Paulo para lá ia até a casa deles, parava a 100 metros da casa. Isso eu me lembro que eu vivi lá. Pois bem, eles foram atrás do meu pai, eles precisavam de um técnico de laranja. E ele estava decadente de laranjar. Ele estava decadente por uma razão trivial. Naquele começo dos anos 40, surgiu uma doença de laranja chamada Tristeza dos Citros. e o meu pai, como técnico aqui na Estação Assembleia de Cordelope, junto com o Silvio Moreira, que era o grande líder da cintra e cultura paulista, descobriu, descobriram, na verdade, ambos, que o problema era o cavalo. O cavalo da laranja, se você sabe, a laranja tem uma planta quando você enxerta a variedade que você deseja. O cavalo era a laranja azeda. A laranja azeda ficou suscetível à doença do cancro cítrico. Perdão, da tristeza dos cítricos. Da tristeza dos cítricos, que era um vírus. E aí descobriram que o limão cravo era um cavalo resistente à tristeza. Mas naquele período, São Paulo tinha praticamente 11 milhões de pedras de laranja ao Estado e 9 milhões morreram de tristeza. Foi um strike de laranja azeda. Um trocadilho interessante. E nesse período, foram atrás de um técnico de laranja. Meu pai não queria ir. Eu tinha uma irmã mais velha que tinha um problema mental, ele não queria ir de jeito nenhum. Mas, para não dizer que não ia, ele pediu um salário tão grande, maior que ele ganhava. Ele estava pagando bem, só nos anos 45. Ele pediu um salário muito maior do que ele ganhava no Estado e pediu, adicionalmente, uma participação nos resultados da companhia de toda a forma de ações. O Loco vai te dar prejuízo há muitos anos, não tinha resultado. Então, os Pratos Chaves aceitaram o blefe dele e ele teve que ir para lá, para São Martinho. Quando chegou lá, se deu conta, então, os laranjaais estavam todos condenados para um tristeza torcido. A recuperação é impossível. E os cafezais eram velhos. Além de haver uma série de roubo e tal, que foi descobrido com o tempo. E ele propôs, então, a família Prato Chaves com talzinha de açúcar. Era o governo do Eurico Caspar Dutra, Marechal Dutra, que fez uma legislação naquela época, acho que é 45, 46, permitindo que quem tivesse um vácuo, vácuo é um equipamento para fazer rapadura, é por talzinha de açúcar. ele propôs aos Prato Chaves aceitar e botou o Zena São Martinho. Em 1947. 46 para 47, contou o Zena São Martinho. E quem foi o grande mentor dele nesse processo foi o Maurílio Biage, porque ele tinha montado o Zena Santa Elisa e que era uma liderança incontestável na região. E aí, depois, aumentou e tal. Depois, já no 1950, agora não tem a precisão da data, a São Martinho foi comprada pelo Grupo Aumento. E aí, meu pai já tinha comprado essa fazenda que nós temos ao lado da São Martinho, mudamos para lá e estamos lá até hoje. Há uma informação que eu não me lembro se o senhor deu quando se referiu à fazenda que o seu pai comprou que ainda tinha banana. Qual era o município mesmo? O município era é o município de Guariba. Na verdade, tem um córrego que corta a fazenda e divide os municípios de Guariba e Jabuticabal. Então, a fazenda fica nos dois municípios. A sede fica em Jabuticabal, mas Guariba é muito mais perto. Então, é Guariba que é a área que a gente se socorre. E o nome dela? Santa Isabel. Santa Isabel. Que é o nome do córrego. E existe até hoje? Existe até hoje, sim. Eu moro lá. Eu moro lá. Demoro. Bom, eu acho que é suficiente. Eu falei mesmo para a Michele que não era muito demorada e que eu precisava. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre algo que eu se lembre? Eu acho que não, Vili. Eu me lembro muito bem do tempo do Biculto, porque nessa época havia uma cooperativa central para a pecuária em Campinas, eu era diretor, eu era presidente do Partido de Guariba, tinha uma cooperativa de cana, eu era presidente e, portanto, era membro do conselho da central de Campinas que tinha emogimirim e outras regiões produtoras de algodão e que quebrou tudo por causa do Biculto. Então, me lembro muito bem desse período. Mas já foi nos anos 80. Não, final dos anos 70, mas nos anos 80. Não, mas eu já tenho uma contextualização, sim. Eu agradeço, doutor. Foi um grande prazer conhecê-lo. Obrigado, Silvia. Estou à disposição. Se você quiser falar sobre a história da cana, essa eu conheço bem. Vou me lembrar, hein? Vou me lembrar. Um grande abraço. Um bom dia. Tá aí o episódio. Os créditos estão na descrição. Antes de desligar, ative as notificações para saber sempre que tiver um painelcast novo no ar. E avalie a gente no seu tocador. Se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, associe-se à AIARP. Vem fazer parte da nossa turma. E siga a gente no Instagram arroba painelcast. É isso. Tchau.